Bom, então agora a gente vai começar a mostrar tudo que nós já vimos do Super Chico, mas em forma de homenagem. Porque o Chico não foi apenas uma criança que nasceu com problemas de saúde. Ele representou um anjo que deu um novo significado para a vida de toda a família dele e de milhares de outras famílias. E no final de 2020, o Bem na Hora chegou até essa história por causa de uma grande batalha que o Super Chico tinha acabado de vencer. Verdade, Flávio. É que o Chico teve Covid antes de ter vacina e tudo. E por isso, o caso dele foi considerado muito grave. Foi considerado um caso de risco, né? Mas como um bom super-herói, com os cuidados médicos, com o amor da família, o Chico passou pela Covid não apenas uma vez, viu? Duas vezes. Vamos ver agora a história cheia de amor, cheia de fofura, meu Deus do céu. Vamos lá. A batalha mais recente do Super Chico foi contra a Covid-19. Só depois de três semanas internado no hospital, ele recebeu alta. Mais uma vitória desse menininho que é especialista em vencer. E por isso, é conhecido com o nome de super-herói. E a enfermeira me comunicou que ele tinha testado positivo para a Covid e que estaria transferindo ele para o setor de Covid. Aí, naquele momento, foi bem difícil, né? Porque o Chico tem muitas comorbidades, muitos problemas de saúde. Ele é cardiopata, ele tem displasia pulmonar, ele é renal crônico. Então, assim, a preocupação foi imensa. Nos primeiros quatro, cinco dias, ele ainda usou o cateter de alto fluxo, utilizando cerca de 10 litros de oxigênio, né? Para ajudar na respiração. E no quinto dia foi retirado e, a partir daquele dia ali, eu já sabia que ele tinha vencido a Covid. Os imprevistos na vida do Chico começaram antes mesmo dele nascer. O aparelho urinário não conseguiu se desenvolver como deveria. Porque a uretra dele obstruiu e a urina voltava para os rins. Então, deformou os rins com isso, né? E aí, eu acabei fazendo uma cirurgia intrauterina, em São Paulo, porque aqui na minha cidade não tinha, para a desobstrução da uretra do Francisco. Então, eu operei com ele dentro da barriga. Na verdade, ele operou dentro da minha barriga. Depois desse procedimento, na barriga da mãe, o Chico nasceu com 30 semanas de gestação. E vieram mais uma, duas, três... Foram sete cirurgias no total, inclusive no coração. Como sequela da cirurgia cardíaca, ele teve uma hérnia pulmonar. O pulmãozinho dele saiu pela costela. Então, até resolver esse problema, ele não conseguiu ser estubado. E aconteceu essa estubação só dia 7 de janeiro de 2017. Ele nasceu dia 6 de outubro de 2016. E foi só depois de dois meses de vida que os médicos descobriram que ele tinha síndrome de Down. Hoje, por semana, o Chico é cuidado por 10 profissionais da saúde. Além de ter o apoio da família, é claro. Diante de tantas lutas, os médicos até chegaram a preparar os pais do Chico para o pior. Mas mãe de super-herói já sabe que o filho leva a melhor em todas as batalhas. Os médicos até hoje, eles dizem, olha, o caso do Francisco é complicado. Nenhum órgão vital dele funciona 100% em decorrência do rim. Então, assim, vocês têm que ser fortes. E eu meio que... Nesses momentos, eu acabo meio que viajando, assim. Eu não dou muita atenção. Eu acabo buscando aquela força que eu tenho para passar por aquilo e pelos momentos difíceis, né? Apesar da medicina dizer que é bem difícil, que é bem complicada a saúde dele. Qual o seu cômodo preferido da casa? Todo mundo tem um cantinho favorito, né? Agora, imagina para uma criança de 4 anos de idade ter que passar quase o dia inteiro dentro de um quarto. Triste, né? Não para o Chico, que consegue se alegrar em qualquer ambiente. O Chico, ele é uma criança muito iluminada, né? Ele está sempre bem. Mesmo dodóizinho, mesmo com algum probleminha de saúde ali naquele momento, ele faz força para sorrir e ele transmite paz para a gente pelo olhar dele. No quarto do Chico tem tudo o que tem no hospital. Aqui fica o berço, né? Aqui fica o concentrador de ar, estão vendo? Aqui é um aparelho para ele fazer fisioterapia. Aqui tem o cilindro de oxigênio, no caso de faltar, né? A energia. Aqui fica o aparelho de inalação, o oxímetro. Aí tem o aparelho de aspirar também, que fica guardado, porque graças a Deus ele precisou muito pouco disso, né? Ah, então é isso. O quartinho dele é esse. Ai, meu Deus do céu! Gente, era impossível olhar para o Super Chico e não ter aquela vontade de apertar, assim, as bochechas dele. Não dava vontade de apertar? O quê? E como? Ele tinha um carisma, uma fofura, um olhar que era, assim, inexplicável. Aquele olhar de amor, né? Você vê que em todas as fotos ele está sorrindo, no vídeo, inclusive na matéria. Ele é maravilhoso, maravilhoso. E exatamente por causa desse carisma que a Daniela teve uma ideia muito feliz durante uma das internações do filho. Ela resolveu fazer ensaios fotográficos do Chico em datas comemorativas. Aliás, aqui eu vou colocar aspas. É até bonitinho quando ela fala Francisco, né? Que a gente não está acostumado a ouvir Francisco. A gente já ouve Super Chico, mas o Super Chico dentro de casa é o Francisco. É o Francisco, não é o tchutchuquinho. Era assim, né? E essas fotos que a Dani começou a tirar foram parar nas redes sociais. E aí, não tinha jeito. Fizeram o maior sucesso. Vamos ver. Depois que o Chico nasceu, a Dani e toda a família aprenderam a serem felizes um dia de cada vez. Por isso, agora tudo é motivo de comemorar a vida. Então, todas as datas um pouquinho mais especiais acabam sendo motivo para fazer ensaios fotográficos temáticos. A primeira foto foi num carnaval, quando o Chico estava internado na UTI. O primeiro carnaval do Chico ia ser dentro da UTI. E aí eu falei, ah, eu preciso vestir ele de alguma coisa, porque eu tinha um histórico desse em relação às meninas, né? E aí eu coloquei ele de Clark Kent e foi maravilhoso, assim. Todo mundo curtiu e foi muito legal. E aí, a partir de então, eu falei, ah, qualquer data comemorativa aí, Páscoa, Dia do Índio, Dia das Crianças, qualquer... Até Dia do Folclore, eu já postei ele, fantasiado. Então, assim, cada data dessa é um motivo para a gente tirar ele da rotina e para levar mais alegria para o dia a dia dele. E falando em comemoração, os aniversários do Chico são festas de arromba. Tudo começou de forma despretensiosa. E hoje, todo ano, eles fecham a rua e cerca de mil pessoas participam. Todo o valor arrecadado é doado para instituições de Bauru, onde o Chico mora. A festa dura das 3 horas da tarde até as 10 horas da noite. Então, passam as pessoas aqui, vão embora, depois chegam outras. E aí, também, mesmo fim, beneficente. E foi muito legal também. Terceiro ano, a gente manteve também, sempre com tudo isso e mais a venda de camisetas para a gente poder arrecadar e para poder reverter para as entidades. Esse ano, por causa da pandemia, a gente pensou, num primeiro momento, em não fazer. mas o pessoal da comissão de festa que a gente fala é muito animado e eles disseram, não, vamos inovar, vamos fazer uma festa drive-thru. Sem aglomerar, os carros passam, retiram kits, mantendo o preço de 30 reais, sem camiseta esse ano, mas com algumas coisas no kit para compensar. O Super Chico veio mesmo a esse mundo com missão de herói. Salvar vidas. Foi assim com a família dele e é assim com as milhares de pessoas ao redor do mundo. Chico veio ao mundo para fortalecer o amor existente entre nós. Ele veio ao mundo para ensinar a gente o que realmente importa, né? Porque várias preocupações anteriores hoje não são preocupações para nós, mas hoje em dia, né? E assim, diante de tantos desafios e limites que ele tem, ele é uma criança feliz. então isso é uma aula diária para a gente e para todo mundo, eu acho que segue ele. Sim, vem cá, Chiquinho. Vem falar, vem falar. Vem cá, amor. Olá. Oi, Chico. Vamos falar com a titia. Oi, gatão. Oi, gatão. Tem alguém que gosta de câmera aí, né? É, por favor, é. Você gosta de câmera, né, baboseiro? Um beijo, ó. Um beijo, tia. Dá um beijo para ti, ó. O Chico nasceu no dia 6 de outubro de 2016, mas foi só em janeiro do ano seguinte que a Dani postou uma foto do rostinho dele nas redes sociais. A reação e a solidariedade das pessoas surpreenderam a advogada e a partir daí, ela não parou mais. Em algum momento, você olhou para você mesma e falou, caramba, por que eu? Ou então, poxa vida, eu não vou dar conta. Como foi sua reação durante todo esse processo? Durante esses quatro anos? Eu nunca pensei que eu não fosse dar conta. Eu sempre achei que eu fosse dar conta. Porque, além disso, eu sou advogada, eu trabalho fora, eu participo da OAB aqui de Bauru, de uma comissão da pessoa com deficiência. Eu estou entrando no mestrado, eu ainda sou mãe de três, sou esposa, gosto de fazer balé. Então, são muitas coisas e as pessoas falam que a hora que você arruma tempo para fazer tudo o que você faz. Eu não sei, eu vou deixando rolar, tem hora que eu não vivo um dia de cada vez, tem hora que eu vivo um minuto de cada vez e acaba dando tudo super certo. Tão pequeno, tão sorridente, tão cheio de vontade de viver. Esse é o Super Chico, o super poder dele, o amor. Que mensagem você deixaria para essas pessoas que estão ali, de repente, com pena de si mesmas ou sem força naquele momento, né? Eu diria para essas pessoas que passam por momentos difíceis para acreditarem, para tudo que for fazer colocar muito amor, porque tudo acaba dando certo. apaixonante o Super Chico. Gente, depois dessa reportagem, o Super Chico continuou ganhando muitos seguidores nas redes sociais, porque a Daniela fez vários mensais, mas vários, aqueles mais impossíveis ela fez. E ao mesmo tempo, o Chico foi tendo o acompanhamento médico necessário para tratar dos diversos problemas de saúde que ele tinha. Inclusive, o Super Chico foi vacinado contra a Covid-19 e nós mostramos aqui no Bem na Hora. Não é, Demora? Oh, meu Deus do céu. Gente, eu gostaria de destacar o tamanho do amor da família do Super Chico, o amor que eles tinham por ele, né? O amor de todos que estavam ali à sua volta. E esse amor, Flávia, ele foi muito importante para que o Chico tivesse o máximo de qualidade de vida durante esses seis anos em que ele viveu aqui, espalhando amor, né? E a Dani, ela teve tanta força, ela lidou assim com os momentos mais difíceis, com tanta calma, que a gente deu a ela, sabe o apelido do quê? Do quê? Supermãe. Olha aqui no telão. Olha aqui. É claro, a Dani virou a supermãe também, porque mãe de super-herói também é uma super-heroína, não é verdade? E a Dani desempenhou brilhantemente esse papel durante esses seis anos, né? Com o Chico, mas a Dani tem outros filhos, né? Tem mais três filhos ou mais dois? Duas filhas. Mas duas filhas, né? Então são mais duas filhas que ela tem aí pra ser a supermãe por muito mais tempo. Não é, Demolô? Isso. Um beijo pra Dani, um beijo pra toda a família, que Deus abençoe vocês. O Chico sempre vai estar aqui no nosso coração, viu? É, vai mesmo. E, gente, diante de todas as dificuldades que o Super Chico enfrentava, os médicos já falavam que a condição de saúde dele era bem delicada e que a sua vida poderia ser breve, né? Ontem, o Super Chico cumpriu a sua última missão aqui na Terra e voou para o céu, né? A Daniela fez um post e escreveu uma mensagem emocionante. A gente pegou uma parte dessa mensagem pra mostrar pra vocês. Vamos ver. O Super Chico me contava tudo. Ele não falava, mas ao mesmo tempo falava muito e pelos cotovelos ainda. Mas de vez em quando eu percebia que ele cochichava com alguém e se eu olhasse ele disfarçava. Vira e mexe eu passava e ele estava resmungando e virava, me olhava e sorria. O sorriso mais puro de todo o universo. E eu pensava com quem o Chico conversa. Descobri que era a Deus que ele se reportava todo santo dia, a todo minuto. Falavam em missão, em amor, em mudança de olhar para o mundo mais igual, humano, em como poderiam melhorar tudo. Mas ao mesmo tempo, estava um rolo lá no céu. Foi então que ele se abriu lindamente e o Chico voou, com uma luz imensa em seu entorno. No último relatório de sua vida na Terra, ele escreveu, aqui estive e tentei fazer a diferença. Aqui dei exemplos e aqui vivi intensamente, com muita força, cabeça erguida e sempre muito feliz. deixo a mamãe, o papai, minhas tatas, minhas vovós e vovô, familiares e amigos. Todos vocês. Foi malaviloso! Foi malaviloso! Foi malaviloso! Grande beijo, Dani, mais uma vez. Grande beijo para a sua família. Vocês são maravilhosos. Com certeza, o Super Chico, ele foi uma bênção de Deus que passou pelas suas vidas e que passou pelas nossas também. E hoje, continua lá no céu abençoando todo mundo. Receba o nosso abraço, viu? É isso aí, Dani. Um abraço de toda a equipe do Bem na Hora, né, Flora? De toda a equipe do Bem na Hora. Para você e para toda a família, viu? Nosso carinho maior para vocês, mais sincero, tá bom?